Alô amigos, esse é o canal RK Santos trazendo mais peixe pra vocês. Vamos falar neste vídeo de mercado da bola. O Santos quer um atacante que vale 40 milhões de reais e que estava sendo pretendido pelo Palmeiras e quer também um goleiro que atua na MLS. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. E o Santos não toma conhecimento do Palmeiras e seu cartola Marcelo Teixeira não tem medo da fortuna de Leila Pereira no Alviverde e quer contratar grande atacante da Europa por cerca de 40 milhões de reais. Mesmo com a temporada já iniciada, o Santos ainda não está com o elenco de Fábio Carilli fechado. Com isso, o Marcelo Teixeira quer a contratação do atacante brasileiro William José, que atualmente está vestindo as cores do Real Betis da Espanha. E há algumas semanas ele estava na mira do Palmeiras de Leila Pereira. De acordo com o jornalista Anderson Laria, o Santos já tentou fazer uma investida formal pelo atacante brasileiro, buscando saber os valores e quais são as pretensões do atacante para avaliar se é vantajosa ou não a investida. O Palmeiras acabou desistindo de sua contratação devido a alguns impasses nos valores das negociações. William José, que já atuou pelo time do Santos na temporada de 2013, ou seja, mais de 10 anos atrás, onde anotou 5 gols em 25 partidas disputados com a camisa do Peixe. Já na temporada 2003-2024, jogou na Europa, o brasileiro acumula 31 jogos jogados, com 11 gols marcados e 3 assistências distribuídas, ou seja, totalizando 14 participações em gols. Ou seja, a cada dois jogos, quase, né, ele participa de um gol. Para o setor de ataque, Carilli conta apenas com William Furke, que segue machucado e com isso não está apto para jogar, e William Bigode, que ainda não mostrou um grande futebol com a camisa do Peixe na temporada de 2024, além de Morelos, que vive fora de forma física. O Santos, que quitou a dívida com o ex-técnico Fabián Bussos, pagando aí 4 milhões e 700 mil reais, e encerrou a dívida com o ex-treinador da equipe, o Departamento Jurídico do Peixe, já enviou os comprovantes do pagamento para a FIFA e aguarda a resposta da entidade máxima do futebol para o encerramento do Transferban. Com isso, o Santos vai poder inscrever jogadores, como, por exemplo, o goleiro Gabriel Brazão, o lateral esquerdo Jorge, e esse profeta aí que está sendo contratado pelo Santos, jovem promissor venezuelano. Fabián Bussos cobrava 6 milhões do Santos pela forma como o contrato entre as partes foi quebrado e questões de direitos de imagem. Após a FIFA impor o Transferban, o Peixe tentou negociar com o treinador, um acordo parcelado, mas o treinador recusou esta forma de pagamento, queria tudo à vista. Para poder inscrever novos atletas, como o goleiro Brazão, o Santos aceitou realizar o pagamento à vista e conseguiu reduzir a dívida em 1 milhão e 300 mil reais. Fabián Bussos, que hoje é técnico do Barcelona de Guayaquil, chegou ao vinegro praiano em fevereiro do ano passado. E outro jogador que está na mira do Santos é o ex-goleiro do Internacional Daniel, que hoje está jogando em um clube da MLS. Daniel defende o San José Earthquakes da MLS e tem contrato até o final deste ano. Na temporada passada, foi indicado a melhor goleiro da Liga. O goleiro Daniel, que deixou o Inter no início de 2023, recebeu sondagem de alguns clubes recentemente, entre eles o Santos. O goleiro vive bom momento na MLS pelo San José Earthquakes, indicado, inclusive, a melhor goleiro da Liga no ano passado. O vínculo vai até o final deste ano. O Peixe buscou algumas informações sobre Daniel recentemente. A ideia seria buscar o goleiro para disputar posição com João Paulo, mas, por enquanto, as conversas não foram levadas adiante. A direção Santista chegou a sondar outros nomes para esta função. Além do Santos, dois clubes do futebol asiático e outros três da MLS procuraram o staff do jogador e ainda analisam os scouts enviados. Com o contrato até o final do ano, o San José Earthquakes deve deixar para negociar a renovação nos próximos meses. Há interesse do jogador em renovar e também do clube em ter o jogador por mais tempo. Daniel, que deixou o Inter no início de 2023, depois de ser titular da equipe no ano anterior. Logo que chegou nos Estados Unidos, conquistou espaço na última temporada. O goleiro fez 26 partidas pela equipe americana. Além da indicação, a melhor goleiro da MLS disputou como o melhor estreante da Liga. Está aí, portanto, Daniel pode ser o novo goleiro do Santos e o William José, o novo atacante do Peixão. E você, torcedor do Peixe, o que você acha, hein? Daniel no gol e o William José como atacante. Vale a pena no Santos? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Santos, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau.